Música Nos próximos 5 anos, o número de usuários de computadores deve chegar a 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Com um crescimento tão grande, os empresários vislumbram no mercado de informática uma grande chance de crescimento. Confira! De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, só no ano passado foram vendidos mais de 12 milhões de computadores no Brasil. A estimativa é de que o país pode ter 100 milhões de computadores em uso em 2012. Há quem acredite que o mercado da tecnologia da informação já está maduro, mas a realidade demonstra que o setor é muito dinâmico e que ainda tem muito potencial de crescimento. Apostando nisso, o empresário Marcos Mendes decidiu criar há 2 anos e meio a New Hard, uma loja de informática com uma proposta diferenciada em Teresópolis. Hoje aqui na New Hard você encontra isso, de tudo um pouquinho, digamos assim, uma grande variedade de mouses, teclados, até porque cada equipamento tem sua peculiaridade. Ou seja, você tem mouse USB, você tem mouse serial e por aí vai, assim mesmo com teclados, equipamentos de som. Então cada item você tem uma variação muito grande, coisas que a gente não encontrava na época. A entrada no mercado local foi feita de forma bastante criteriosa. A decisão de abrir uma loja de informática foi mais do que um hobby, uma paixão, porque informática sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então já estou no mercado há 10 anos, que sempre trabalhei como freelancer, consertando equipamentos de amigos, fazendo cartões de visita. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas o manuseio com equipamentos de informática já vem de muito tempo, que eu já trabalhei no Detran, inclusive com aquelas máquinas antigas, monitor fósforo verde, algumas pessoas ainda se lembram disso. E depois começou a vir os primeiros PCs, que são os computadores de uso pessoal. Foi quando eu comecei a pegar o 486, que começou a entrar alguns programas no mercado e tal, foi quando eu comecei a gostar e me interessar por isso. A New Hard conta com uma grande variedade de produtos. São mais de 800 itens. O objetivo é garantir mais conforto ao cliente, sempre priorizando a qualidade nas marcas oferecidas. Nós empresários, principalmente no ramo da informática, a maior dificuldade que a gente encontra não é com a competitividade leal entre as empresas, mas sim a desleal. Ou seja, são produtos originários da China, produtos falsificados. Isso a gente encontra com muita proporção aqui na cidade, infelizmente. Não só aqui, como em qualquer outro lugar. Então, às vezes, para empresas sérias como a nossa e tantas outras que tem aqui no município, você encontra essa dificuldade. Porque a gente só trabalha com produtos originais, produtos com garantia direto do fabricante. Trabalhamos com as revendas oficiais, que são um exemplo que eu posso te dar a HP, que é a maior fabricante de impressoras hoje no país. Então, a gente tem uma assistência técnica muito boa delas, que se eu te vender um produto da HP e der algum problema, eles vão até a sua casa e substituem esse equipamento, coisa que jamais vai ocorrer com o produto originário da China ou um produto falsificado que, infelizmente, se encontra com grande quantidade aqui. Segundo o Marcos, a New Hard conta com parcerias importantes. Hoje, até porque a gente ganhou um selo de um dos nossos fornecedores, como eu te falei, que hoje a gente é representante oficial e revenda autorizada da Intel, HP e Microsoft dentro da cidade. Porque a gente só trabalha hoje com produtos originais e softwares originais. Então, a gente tem um selo, que depois você pode dar até uma olhadinha. Poucos conseguem esse selo. E a gente conseguiu, foi justamente como eu te falei, com muita honestidade. Porque não adianta você trabalhar de outra forma. Se trabalhando errado, você trabalha pouco tempo. Trabalhando certinho e devagarzinho, você vai bem longe. Os produtos, eu procuro, pelo menos dessa forma, trabalhar com todos os originais. É claro que, mesmo a gente sendo empresário, a gente nunca sabe o que está chegando para a gente quando a gente compra de determinada empresa. Mas sempre que há algum tipo de desconfiança de um produto danificado, adulterado, a gente devolve sempre no ato da entrega. Mas hoje, todos os produtos que temos aqui hoje na New Hard Informatic, são todos produtos originais de fabricantes nacionais. Quando há alguma importação, você tem um selo de importação, onde o teu fornecedor se torna total responsável por aquele produto. Além da venda de computadores e suprimentos de informática, Marcos decidiu investir agora em recargas para cartucho. Esse equipamento de recarga que a gente adquiriu agora, recentemente, então é um dos mais modernos que temos hoje no mercado. Por quê? Ele trabalha com uma câmara de vácuo que, quando começa a fazer a recarga do cartucho, as bolhas que, naturalmente, aparecem junto com a tinta, elas são removidas através dessa câmara de vácuo. Coisa que, em outro equipamento, depois da recarga, você tem que dar um jeitinho para retirar essas bolhas internamente do cartucho. Ou seja, isso causa falha na impressão. Problema que não ocorre na nossa máquina de recarga, justamente porque não incide essas bolhas dentro do cartucho. No mundo da informática, são solicitados servidores cada vez mais potentes que armazenam maior quantidade de informação, assim como computadores que tenham discos rígidos e memórias com maior capacidade. O segredo, segundo Marcos, é estar sempre antenado com as novidades. O Procurso sempre está comprando revistas do ramo, porque, às vezes, nem tudo que está na internet você acha sobre um determinado assunto. Por exemplo, às vezes, manuais, nem todos você consegue achar. Principalmente, um produto saiu hoje, mas um determinado fabricante, ele lança um release numa revista impressa. Então, você primeiro compra a revista, vê aquele release, e depois você acompanha o andamento daquilo na internet. Outra preocupação na New Hard é com a qualificação da equipe. Hoje, o funcionário, para trabalhar aqui na New Hard Informática, ele tem que ter, no mínimo, um conhecimento na área de informática. Sendo que a gente sempre também promove cursos de especialização. Em parceria, juntamente com o SimComércio, hoje no município, nós que somos parceiros deles, eles sempre oferecem cursos de atualização em diversas áreas. automação comercial, nota fiscal eletrônica. Então, a cada semana, estão surgindo novos cursos. O Senac também oferece muito isso para o logista. Então, sempre quando tem um curso voltado à nossa área, eu procuro sempre indicar o funcionário para fazer aquilo ali. E outra, ele tem também um treinamento via internet. Por exemplo, lançou um produto novo, como esse que a gente adquiriu da máquina de recarga. Você tem um treinamento online, juntamente com um profissional que tira todas as dúvidas e esclarece a respeito de funcionamento e tudo mais. A New Hard tem hoje uma carteira com mais de 200 clientes fixos. E mostra que metas e planejamentos são fundamentais para conquistar bons resultados. O fundamental hoje, no ramo da informática, chama-se honestidade. Se você trabalha certo, se você é uma pessoa honesta, com certeza você vai agregar muitos clientes para você. Então, não adianta, às vezes, a gente ter aquela consciência que se tinha antigamente do comércio, do empurrômetro, né? Ou seja, o cliente chegava até a sua empresa, queria um produto, não conseguia, você empurrava outro, isso já não existe mais. Você, sim, tem que oferecer aquilo que o cliente quer, mas você tem que saber também qual é a necessidade dele. A meta futura que a gente tem da empresa é a gente passar a prestar serviços fixos em outras empresas, através de contratos. Por exemplo, uma empresa tem 10 equipamentos de informática, podendo ser impressoras, monitores e computadores. Então, às vezes, fica caro para essa empresa estar toda hora chamando um técnico, né? Para fazer um atendimento, porque o técnico vai cobrar aquele deslocamento, ou seja, aquela visita, né? Isso, às vezes, compromete o orçamento dessas empresas. Então, quando você faz um contrato e estipula um valor fixo, uma cota você paga mensalmente, com valor mais baixo que o da visita, né? Então, isso você pode inserir no orçamento dessa empresa, né? É bom para a gente e bom para o cliente. Então, a gente já está trabalhando alguma coisa aí, né? Nesses tipos de contratos, para poder oferecer para essas empresas. Veja a seguir. A campanha nacional Todos contra a Pedofilia ganha um outdoor móvel em Teresópolis, com empresas e gente de sucesso voltam em instantes. A campanha nacional todos contra a Pedofilia ganha um outdoor móvel em Teresópolis. A campanha nacional todos contra a Pedofilia ganha um outdoor móvel em Teresópolis. A campanha nacional todos contra a Pedofilia ganha um outdoor móvel em Teresópolis. A campanha nacional todos contra a Pedofilia ganha um outdoor móvel em Teresópolis. A campanha nacional todos contra a Pedofilia ganha um outdoor móvel em Teresópolis. A CIDADE NO BRASIL